Tela Quente. Oferecimento Salsicha Seara. Gostindo de coisa boa. Só Seara. O Brasil é presidencialista. Para ser eleito, você precisa ter uma história política e um programa de governo que convença milhões de brasileiros. O presidencialismo é para quem não tem medo de voto. Para quem não tem medo de povo. Para quem não tem medo de urna. Dia 21 de abril, direta a centro. Vote República e presidencialismo. Renascer. José Inocêncio e Mariana partem em lua de mel. Agora não tem mais jeito. Ela já é tua madrasta. Não adianta mais você chorar. O acerto de contas entre José Venâncio e sua mulher. Você casou comigo, não casou com as fazendas do meu pai. Eu tenho direito sobre a sua parte, não é não, só sim. Renascer. Amanhã, 15 para as 9 da noite. Na poupança todo dia do Banco Econômico, você deposita todo dia e uma subconta é aberta. Sua poupança faz aniversário todo dia. Você economiza dinheiro e o Banco Econômico não economiza em rendimentos. Poupança todo dia econômico. Se você tem, parabéns para você. Os gerentes das lojas Hiper Bom Preço Caxangá e Casa Forte estão fazendo uma promoção extra que você não pode perder. Além das ofertas da parceria anunciadas no rádio, TV e jornal, mais 111 produtos por preços absolutamente sem concorrência. É só até sábado nas lojas Hiper Bom Preço Caxangá e Casa Forte. Aproveite as ofertas da parceria e mais 111 ofertas sem concorrência. Nas lojas Hiper Bom Preço Caxangá e Casa Forte. Oi, olha, um dos fatos da comercial Ramos é piso de azulejos. Me siga, Manuel. Olha, tem piso de azulejo de tudo quanto é jeito, preço, cor, tamanho, aliás, tem tanta coisa. Se você não encontrar o que está procurando, me desculpem, mas vai ser azarado assim. Mostra aí, vai, Manuel. Azulejo e asa decorado 15x15, R$ 99.900. Piso esmaltado extra 20x30, R$ 69.990. Comercial Ramos. Mais barato a gente vende. Hermilo Borba Filho, escritor, dramaturgo, jornalista. Uma das figuras mais importantes da cultura pernambucana contemporânea. Homem alegre, escreveu sobre as dores do mundo. Cosmopolita resgatou as raízes do povo nordestino. Agora, sua obra volta a ser editada com o romance Margem das Lembranças. É o reencontro do Brasil com Hermilo, um escritor singular e plural. Mestre em dialogar com a vida. Quem está desnutrido e com problema de saúde, corre muito mais perigo com o cólera do que uma pessoa saudável. Algumas pessoas são infectadas e nem percebem. Outras têm diarreia grávida, vômitos constantes e podem até morrer desidratadas. A diarreia leve pode ser tratada em casa. A diarreia forte exige cuidados médicos imediatos no posto de saúde. Cuidado, o cólera pode matar. O tempo passou tão depressa que nem parece que você levou 40 anos para chegar até aqui. Globosat. Mais televisão na sua televisão. No dia 21 de abril, você vai ter nas mãos o poder de mudar o Brasil. Mudar para melhor votando no parlamentarismo. A gente está mostrando todo dia como funciona e quais as grandes vantagens do parlamentarismo. Mas se você ainda tem dúvidas, escreva para a caixa postal 6242 Brasília que a gente manda para você um modelo da frente parlamentarista Ulisses Guimarães. Escreva, informe-se e fique do lado do Brasil. Parlamentarismo. Fique do lado do Brasil.